Fé e Orações Oração forte e poderosa de São Bento A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o demônio meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselha coisas inúteis É mal o que tu ofereces Bebe tu mesmo o teu veneno Ó Mestre da vida celeste Doutor e guia no caminho da perfeição Grande São Bento Vós cuja alma bem-aventurada goza da felicidade eterna no seio de Deus Velás sobre o rebanho fiel Fortificai-o com vossas orações e introduzi-o no céu Pelo caminho brilhante que tendes tão gloriosamente precedido Assim seja São Bento Que outrora ganhastes o mundo para o Senhor Fazei dos povos de hoje Reino de paz e de amor Amém Ajude-nos a evangelizar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL